A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30 Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois, ao terceiro um A cada um segundo a sua própria capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco, que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois, que lucrei O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifas onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar Eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ronger de dentes Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra do evangelho é sempre palavra de salvação Palavra que é de vida eterna como nós gostamos de repetir em nosso programa Palavra que gera vida, gera transformação profunda no coração das pessoas Receber um talento, o talento já significava muita coisa Receber um, dois, dez mil talentos Nosso Senhor nos entregou o suficiente para a nossa vida Nós temos a ideia de que quem tem muito dinheiro, pouco dinheiro no banco Com Deus não é assim Ele dá o que você precisa Ele dá o que lhe serve E ao lhe oferecer aquilo que serve Dá também as condições para você ser feliz Responsabilidade nossa é acolher o dom de Deus do jeito que ele vem Fazê-lo multiplicar, fazê-lo crescer Para que cresça o reino de Deus Para que a igreja se espalhe É palavra de vida eterna